Bom pessoal, basicamente esse é um vídeo roxando do 1500 ao 2550 usando frutas aleatórias no BloxFruits. Assista o vídeo até o final para conferir tudo e eu espero que vocês gostem, porque nesse vídeo teve sorte, porém também teve sorte, como eu posso dizer, no azar. É, assista até o final para você entender tudo certinho. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho se você for novo e quiser se juntar à família. E aí galera, bora começar isso daqui girando uma fruta aleatória, que no caso é uma ice. Nada mal meus amigos, nada mal, uma icezinha, a coisa fica bacana. E vamos comer a fruta e começar essa parada aqui. Lembrando que vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like que não tá, que esse vídeo é mais difícil de fazer. Se inscrever no canal e ativar o sininho. Galera, a primeira missão vai ser direta com o Bartildo aqui, onde a gente precisa eliminar 50 NPCs. Porque essa missão vai dar muita experiência pra gente. E como a gente já iria precisar, né, fazer ela, só vamos fazer agora e já upar muitos níveis da nossa ice. Beleza pessoal, falta 2 NPCs apenas. E mais esse, fechou. Olha só quantos níveis a gente vai pegar. A gente foi pro 1.502 só. Jurei que a gente ia pegar mais nível, tá? E tá galera, agora a gente precisa derrotar aqui o Don Flamingo, né, pra gente poder ir pro Cia 3. Já tamo quase derrotando ele aqui. Bem rapidinho que isso daqui vocês já sabem, né, então não precisa ficar mostrando toda hora. E beleza, pegamos o nível 155 na nossa ice também. E tá galera, pra poupar o tempo de vocês, já voltei aqui o vídeo diretamente no terceiro Cia. Pra gente começar de verdade agora, né, esse vídeo. Começar aqui já a eliminar esses NPCs aqui. Eles dropam materiais pra gente, né, caso no futuro a gente queira melhorar alguma coisa ali. Não sei se a gente vai fazer isso nessa conta, né, porque a gente vai upar com frutas aleatórias. Então eu acredito que não vai mudar muita coisa. Porém, só vamos, né, pessoal? E finalizando a missão aqui, nível 1508, pega outra missão e vamos fazer isso de novo. Vou acelerar pra vocês. Tá, pessoal, mais uma missão sendo finalizada. Nível 1515. E vou continuar upando aqui e já já eu estou de volta. Tá, galera, já estamos eliminando aqui o boss Stone. Que é o boss que dropa o pilote realmente pra gente, se a gente tiver sorte. Que vai ser muito bom se a gente conseguir, tá, galera? Realmente vai ser muito bom mesmo. Então vamos torcer pra gente estar conseguindo. Tomar um pouco de cuidado aqui, que minha vida já não tá muito alta. E esse boss, quando a gente fica de perto assim, dá um daninho até que bem interessante, tá? Então eu vou ficar um pouco mais de boa aqui, acertar só na hora certa. E tomar cuidado pra não tomar o dano inteiro ali, senão a gente vai acabar sendo eliminado mesmo. Eu tô com meio de vida aqui, né? Calma aí, beleza. Já vai um pouco pra longe aí, pra mim ficar de boa um pouco, tá? Regenerar minha vida, tranquilo. Beleza, já congela aqui. Toma os alto ataque e... Vai, vai, vai! Beleza, deu certo, galera. Nível 1555. E agora, né? A gente tem que voltar aqui a fazer essas missões dos piratas bilionários. Até poder ir pra próxima ilha, tá, pessoal? Mas como a gente tá de ice, acaba que tá indo bem de boa. A gente vai usando aqui os cliques mesmo. Tranquilinho demais. Ainda bem que a gente teve sorte, né? Porque começar aqui no terceiro circo, uma fruta ruim, já ia ser bem deprimente. Mas enfim, gente, já já eu tô de volta. E ok, pessoal, chegamos aqui na Ilha Hydra, que é a ilha do nível 1575. Nossa, eu não gosto de upar nessa ilha, galera. De verdade, que ilha insuportável. Colocar um pontinho de soco aqui até, né? Pra gente ficar com um pouco mais de estamina. Essa ilha realmente é muito chata mesmo. Os NPCs, eles são todos bugados. Nossa, é muito chato. Também que vai ter um rework aqui nessa ilha, porque realmente precisava, viu? É a ilha mais bugada do jogo. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, né? Por enquanto, o primeiro NPC tá de boa. Vamos ver aqui, o segundo NPC tá de boa também. Tranquilo. Por enquanto, não tem nada teleportando. Eu só não sei quanto tempo que vai durar isso. Beleza, finaliza mais essa daqui. Nível 1577. Dois niveisinhos, né? Quase o terceiro ali. E é isso, pessoal. Vamos farmar. E tá, pessoal, upei bastante aqui. Tô nível 1625. E a gente já pode pegar a missão da Ilhéu Fêmea, né? Beleza. Inclusive, foi esses NPCs aqui que foram utilizados pra mostrar como é que vai ser o Knockback, né? Do nosso personagem. Você não sabe o que Knockback é repulsão. Basicamente, quando o personagem toma um hit, ele vai acabar indo pra trás de um jeito diferente, sabe? Acho que assim fica até um pouco difícil de explicar. Mas eu fiz um vídeo mostrando tudo mais ou menos que vai vir aí na atualização, né? Então, depois, se quiser dar uma olhada lá, tamo junto. E tá, pessoal. Vamos tá terminando essa missão pra ver quanto que a gente vai upar. Eu fui pro 1627. Nossa, olha só quanto que faltou ali, galera. Muito pouco que faltou pra gente upar. Mas, enfim, vou ter que fazer essa missão aqui, né? Tchau, tchau, tchau. Tá, gente, 1635. Tô aumentando aqui pra gente ter mais estamina. E ficar dando dash de boa, né? Tá, galera? Hora de eliminar aqui agora as Ilhéus Gigantes. Que é esse outro NPC aqui de trás da Hydra. Na verdade, é no meio, né? Só que na parte mais de trás. E, ó, só não pode ficar tomando esse hit aqui que ele tá machucando, hein, véi? Beleza? Bora eliminar essa daqui também. Tranquilo. Foi. Quando congela, assim, é muito bom, galera, pra acertar os hits. E nessa aqui a gente vai acabando upando o nosso haki da observação, né? Daqui a pouco, se eu quiser, vou poder pegar até V2. Tanto que a gente tá usando esses desvios. Tanto que temos, tá? Tanto que eu tô te atrindo. Tanto que tanto que peda uns os resultados. Tanto que a gente tá tomando... Aí beleza 1661 E bora continuar upando E gente, pra não ficar muito chato pra vocês Eu vou continuar upando e já já eu tô de volta Vou dar uma ruxadinha aqui Só pra chegar logo na missão do boss dessa ilha Que é o boss do Serpent Ball, né? Tá, pessoal, bora tá eliminando aqui agora A boss da Serpent Ball Que ela é toda bugada também, às vezes, mano Mas eu acho que vai ser rapidinho aqui com a Ice Tentar acertar o máximo de dano possível rapidinho É, foi eliminado, galera Ela é meio chatinha mesmo, tá? Beleza, tamo quase finalizando Mano, faltou um hit, eu acho Ai, beleza, deu certo 1679, pessoal Bora continuar upando, né? E estamos chegando aqui, galera Na Great Tree A ilha do nível 1700 E bora farmar 8 NPCs, de boa Essa primeira missão eu acho mais tranquila, galera É chata mesmo É a segunda parte dessa missão, tá? Ai, eu acho que é bem mais chata mesmo E tá, pessoal, só falta mais um NPCzão Já vai tomando aqueles hits Bem de boa Tranquilo E nível 1703 E bora pegar a missão de novo, né? Sem mistério Ia ser legal, galera Eu não sei se vocês Também achariam isso Mas se tivesse uma opção De repetir a missão Sabe? Tipo, literalmente Assim que você terminou De fazer a missão Repetir Eu acho que ia ser bem mais legal De upar Por quê? Porque você não teria que ficar Voltando no NPC E pegando ali De novo a missão Às vezes isso acaba Consumindo bastante tempo E acaba sendo chato Me digam o que vocês achariam Dessa ideia no Block Street Tanto que tem jogo de One Piece Que tem isso E tá, pessoal Vou pegar aqui mais outra missão E, bom Eu vou fazer o seguinte Vou upar aqui, galera A primeira e a segunda missão E eu vou voltar pra vocês agora Só na hora do boss Beleza? Pra não ficar muito repetitivo Acaba que não tem muito mistério aqui Então, já já eu tô de volta E tá, galera Agora eu vou pegar aqui A missão do boss Que é o que dropa O acessório lei, né? Se a gente tiver sorte Que aumenta a regeneração de vida, né? Ia ser legal de dropar Porém A gente tem que ter sorte realmente Já me aconteceu De ter que eliminar esse boss Várias e várias vezes Para conseguir esse item Mas, quem sabe Agora a gente tenha sorte Vou subir aqui Bem de boa Beleza Toma aqui Esse combinho Bem tranquilo Upa aqui o soco também E vem tomando no clique, né? É só no clique aqui, ó Só no clique Bem de boa Tá, pessoal Tá difícil Esse boss aqui Mas vai dar certo Não tá difícil, né? Tá mais demorado mesmo É porque tem que tomar cuidado aqui Senão eu sou eliminado rapidinho E não vai ser legal, né? Aí Não dropamos o lei, galera Tá difícil, velho Não tá querendo dropar nada Esses bosses Aí bora voltar a upar E tá, galera Estamos indo aqui Para a próxima ilha Que no caso É a ilha clássica De Turtle Mansion A ilha principal Do terceiro Sia E bom Bora começar esse up Que é logo aqui na entrada Os NPCs são em nível 1775 também 199 mil de XP Cada um que a gente elimina Fora o XP da missão, né? Claro Que é 73 milhões Bom Vamos só usando o clique O Pama aqui, ó 1778 Vamos lá Pegar a missão novamente Vou acelerar um pouquinho Para vocês Tá, pessoal Mais um NPC E a gente finaliza Essa outra missão Beleza E só bora continuar Fazendo isso E galera Simplesmente Eu estou aqui Na Turtle Mansion E chegou o momento De eu revelar Para vocês A próxima fruta Que a gente vai ter que usar Que bugou a gravação Então meio que Não vai dar para mostrar Pegando Mas Foi uma Gravity Vocês queiram acreditar Ou não, tá? E cara Não tenho Por que eu mentir disso Até porque Quem sabe Sabe A Gravity É horrorosa Inclusive, pessoal Se eu não me engano A gente já pode até Girar outra fruta Vamos girar aqui, né? Só que obviamente Que eu vou ter que upar Com a Gravity Porque simplesmente, pessoal Eu não estou upando Totalmente direto, né? Então vamos guardar Aqui a Rubber Que a gente vai ter que fazer O upzinho Com a Gravity Agora, né? E sinceramente Eu até preferia A Rubber Mas eu não acho justo Eu pular a Gravity Tá, galera? Então vamos par Com isso daqui Que é horrível, pessoal Isso aqui é horrível Vou preferir usar Estilo de combate Olha que a gente Nem tem ponto Ó, olha só Esse Z, galera É isso daí, mano Esse Z De 2 mil de dano É tudo que a gente tem Da fruta Nossa, eu preferia Estar upando aqui O terceiro Cia Com estilo de combate Sério, galera Que negócio deprimente Isso daqui, tá? É um baita de um desafio E obviamente, galera Eu poderia ser desonesto E não upar com essa fruta Mas eu não fui Estou mostrando aqui Para vocês A verdade, certo? Então vamos lá Eu acho que esse vídeo Merece bastante like Porque isso daqui Vai ser insuportável E aí se não der certo o vídeo Vai ser mais triste ainda, pessoal Porque realmente Dá muito trabalho Então conto muito Com o apoio de vocês Seja no like No comentário E tá, agora é só Para não falar Que a gente não tem nada, né? A gente tem o voo também, gente Nossa, que legal Agora ajudou muito A gente tem o voo também 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 E tá, galera Que negócio difícil, mano Pelo menos o X está dando uma ajuda agora, né? Mas, enfim Vou para aqui E depois eu volto, pessoal Tá, galera? É só eliminar mais esses dois NPCs aqui Falta bem pouco Bom que a gente está conseguindo Masterizar a nossa Gravity Ela já está 208 de maestria E a gente tem esse C agora, galera Que é o Meteoro, né? Até que dá um daninho Mas ainda continua horrorosa, pessoal Continua horrorosa, sério Tem fruta comum Que é muito melhor que isso Mas, enfim Vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E tá, pessoal Mais um NPC Mais um NPC que falta E eu estou mostrando para vocês aqui Acelerado Geralmente eu só poderia cortar isso aqui do vídeo Mas para vocês acompanharem mesmo Como está sendo masterizar isso Ah, esse NPC aqui vai me atrapalhar, cara Mas nem vou fazer dessa missão Já vou para a próxima aqui, né? Colocar mais ponta aqui, galera E soco mesmo E vamos nessa Que agora é a segunda parte aqui, ó Eu não lembro o que que eu tinha que dropar aqui Eu sei que era para algum item Eu não lembro ao certo Mas eu lembro que esses NPCs aí Dropam alguma coisa que eu precisava Para fazer upgrade numa espada Se não me engano Agora eu não estou lembrado E beleza, pessoal Finalizamos a missão Finalmente Que negócio demorado E ok, pessoal Cheguei aqui para eliminar O Capitão Elefante Que dropa aí As Twin Hooks E estamos quase chegando Inclusive em 300 De maestria da nossa Gravity Que é onde a gente vai desbloquear O nosso V, né? Que é o último ataque que falta E tá Eu acho que isso daqui Vai demorar, viu? Vai ser muitos ataques E aí Tchau, tchau. E tá, pessoal, depois de ser eliminado algumas vezes e usar muitos ataques nesse boss, finalmente ele está chegando à sua vida vermelha. O que é bom, porém, mesmo com a vida vermelha ainda eu acho que vai demorar um pouco. E tá, pessoal, agora realmente falta muito pouco mesmo. Olha só o fiapinho de vida que ele tá. Toma isso daí. 3.790 de dano, galera. Tá difícil, né, cara? Finalmente consegui eliminar esse boss. 1.878. Quase 300 de maestria na Gravity. Então só vamos, pessoal. E tá, pessoal, agora a gente já tem o nosso V, no caso. Já estou 300 de maestria aqui, tá? A gente pode usar aqui... Calma, deixa eles juntar, né? Aí, ó. Usa o V aqui, tá vendo? Que já dá um daninho legal até. Mas ainda continua muito ruim, tá, pessoal? E vamos finalizar a missão aqui. Beleza. E bora lá. Então comer a fruta Ruber. Finalmente, depois de masterizar a Gravity e upar com ela. Nossa, eu tô me sentindo aliviado, galera, de poder usar essa fruta agora. Que vai ser muito melhor que a Gravity. Na verdade, todas as frutas... Cara, quase todas as frutas é melhor que a Gravity pra upar, tá? Se não for todas, mano, eu acho que a Gravity é uma das piores, sério. Porque fora ela ser ruim, ainda demora pra pegar os ataques. Então é basicamente um desabafo isso daqui, galera. Que fruta péssima. E bora formar com a nossa frutinha Ruber. Que, mano, sério, com dois ataques já tá melhor que a Gravity, tá? Porque a gente tem um clique, na verdade. Que, mano, sério, com dois ataques já tá melhor. Que, mano, sério, com dois ataques já tá melhor. Pessoal, depois de um longo tempo de up, mano, quis ruxar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Eu tive a sorte de conseguir uma lightzona. O que, obviamente, foi muito bom pro nosso up, né, galera? Mas pra esse vídeo aqui, que, no caso, a intenção dele não é ser um filme. E sim um vídeo pra vocês, normalmente, diário. Eu já dei uma ruxadinha nesse vídeo, tá? Porque, se não, se eu mostrasse tudo até aqui agora... Galera, esse vídeo já tá com, no mínimo, 50 minutos, eu acho, tá? Eu não sei nem quanto tempo vai ficar, mas, é, ia ficar muito mais tempo ainda. E, bom, já tamo aqui na missão do Haunted Castle, né, na parte de baixo já. A gente tá no nível 2050. Quase 10 milhões de dinheiro. E a gente tá formando, inclusive, aqui, né, uns bonizinhos. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá, bora finalizar isso daqui tudo. E maravilha. Que fruta boa. E tá, galera, indo aqui para a nossa próxima ilha. Que, no caso, agora começa o ruxezinho nessas ilhas aqui. Que é uma do lado da outra, né? Da amendoim, do... Do katakuri, da big moon. Acho que é arquipélago que fala, né? Eu não sei. Eu acho que pode... Acho que é arquipélago que fala, né, pessoal? Bom, posso tá falando errado aqui, mas, enfim. Vocês me falam aí nos comentários se é isso mesmo ou se eu falei errado, tá? Mas aqui nessa parte do vídeo, eu vou dar uma resumida pra vocês. E bom, pessoal, depois desse up na ilha do amendoim ou do nozes, a gente foi para a ilha da big moon, eliminamos vários NPCs repetidamente, daquele jeitão que vocês já conhecem. Um farm insano, uma missão atrás da outra. E bom, depois disso, a gente foi eliminar os guerreiros cacaus. Cacau, hein? É até engraçadinho de falar, né? Mas, basicamente, os NPCs que dropam os Cocoa. Que foi até um farmzinho bem de boa. Aí teve a segunda parte da missão. Upamos bastante também. Super tranquilo, até porque a gente tratava de uma light com seis cintos de maestria. E aí fomos pra ilha do chocolate. Eliminamos vários e vários e vários NPCs. Pegamos as outras partes da missão, fomos pras outras partes, eliminando mais NPCs. E de novo, e de novo, aquela repetição que vocês sabem. E bom, galera, quando eu já tava na ilha do Natal, vocês não vão acreditar, cara. Spawnou uma Ice. E olha que a gente nem tava com o notificador de frutas. E, né, obviamente a gente vai usar a nossa Icezinho aqui, cara. Mano, isso foi muito aleatório, cara. Muito aleatório mesmo. Coisas que acontecem aí num whoop de conta. E é mais engraçado vir a mesma fruta que eu já estava. Até porque, galera, eu já estava com a Ice. E bom, galera, quando a gente tá aqui já em check out post, basicamente a gente só precisa roxar as missões mesmo, né? E bom, bora fazer isso daqui, né? Quem sabe a gente até não coloca seis cintos de maestria na Ice. E bom, bora fazer isso daqui, né? Tchau, tchau. E tá, galera, só faltam, na verdade, mais essa missão, eu não botei 600 de Maestria na Ice, porém, tá 547, tá, só faltam mais esses 3 NPCs aqui, meus amigos, pra gente finalizar isso e, finalmente, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele seu like, se quiser mais vídeos como esse.